Faço o registro biométrico no terminal. Desde já agradeço a presença do membro efetivo desta comissão, deputado Mauro Tramonte, e também compondo conosco esta comissão, esta reunião, deputado... Deputado Bruno, muito obrigado pela presença e pelo apoio para que nós pudéssemos ter o coro suficiente para a abertura desta reunião. A presença, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber e discutir e votar a proposição da comissão. Suspendo os trabalhos por alguns minutos para entendimentos e até que o deputado Marquinhos Lemos possa chegar também a esse recinto para esta reunião. Do dia que compreende a discussão e votação de pareceres ou proposições sujeito à apreciação do plenário. Em discussão e votação, pareceres ou proposições sujeito à apreciação do plenário do projeto de lei 4.445, barra 2017, em segundo turno, que declara patrimônio cultural do Estado, o modo de fazer pijamas, do município de Borda da Mata. Este projeto de autoria do deputado Mauro Tramonte, que teve como relator o deputado... Não, contrário. Desculpa. Este projeto é de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que teve como relator o deputado Mauro Tramonte. Indago o relator, deputado Mauro Tramonte, se está apto a apresentar o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado Mauro Tramonte. Obrigado. Parecer para o segundo turno do projeto de lei 4.445, barra 2017, comissão de cultura. Relatório. Na forma originalmente apresentada, o projeto de lei e estudo declarava patrimônio cultural do Estado o modo de fazer pijama no município de Borda da Mata. No primeiro turno da tramitação, o projeto foi aprovado na forma do substitutivo número 1, apresentado em plenário. No parecer, o relator argumentou que o texto original teria vício de iniciativa, uma vez que a declaração de patrimônio cultural é medida administrativa que depende de estudos para o devido registro do bem cultural, ato de competência dos órgãos estaduais de aprovação ao patrimônio. Ele também ponderou que a relevância da produção de pijama para o município de Borda da Mata tem viés mais econômico e menos cultural e, por isso, no substitutivo apresentado, optou por conferir ao município o título de capital estadual do pijama. Nesta oportunidade de exame da matéria, concordamos com a argumentação apresentada no parecer de plenário. Assim como o relator daquele parecer de plenário, também consideramos que o objetivo da proposição tem viés mais econômico que cultural e o congratulamos por esta clareza e pelo substitutivo apresentado. Diante dessa constatação, é preciso reconhecer que o texto aprovado no primeiro turno deixa pouco espaço para intervenções desta Comissão de Cultura, uma vez que a avaliação da relevância econômica da atividade para o município e para o Estado não é de atribuição deste colegiado. Apesar de acatarmos o entendimento do plenário, identificamos a necessidade de efetuar algumas alterações no projeto para conferir mais clareza a medida que visa instituir. Para tanto, apresentamos o substitutivo número 1 ao final deste parecer. Conclusão? Diante aí do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 4449-2017, no segundo turno, na forma de substitutivo número 1, a seguir apresentado ao vencido em primeiro turno. Substitutivo número 1. Confere ao município de Borda da Mata o título de capital estadual do pijama. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1, fica conferido ao município de Borda da Mata o título de capital estadual do pijama. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Comissões, 2019. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão ao parecer, não havendo deputado que queira se manifestar, encerro essa discussão. Em votação ao parecer, os senhores deputados que aprovam e permanecem como se encontram, fica então aprovado o parecer sobre o projeto 4.445, em segundo turno. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Projeto de lei 920, barra 2019, em turno único, declara de utilidade pública a Associação Comunitária Trupe de Brasília de Minas, com sede no município de Brasília de Minas. Este projeto é a autoria do deputado Tadeu Martins Leite, situação pela aprovação, tendo como relator este deputado. Em discussão ao projeto, não havendo deputados que queiram se manifestar, encerro essa discussão em votação nominal, como vota o deputado professor Clayton. Acompanho o relator, sim. Deputado Mauro Tramonti. Sim, presidente. Deputado Bosco, vota sim. Portanto, fica então aprovado o projeto de lei 920, barra 2019. Projeto de lei 5.083, barra 2018, em turno único, declara de utilidade pública a Associação Pacense dos Ternos de Congos e Moçambiques, com sede no município de Passos. Este projeto de autoria do ex-deputado estadual e agora deputado federal Fred Costa, situação pela aprovação, tendo o ex-deputado como relator. em discussão o projeto, encerra essa discussão em votação. Como vota o deputado professor Clayton? Sim. Como vota o deputado Mauro Tramonti? Sim, presidente. Deputado Bosco, vota sim. Portanto, então, fica aprovado o projeto de lei 5.083, barra 2018. Requerimento 3.741, barra 2019, em turno único, requer que seja formulado votos de congratulações com o padre José Januário Moreira pelos 40 anos de sua ordem sacerdotal. Este requerimento de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, permanece como se encontram, aprovado. Requerimento 3.742, barra 2019, em turno único, requer que seja formulado votos de congratulações com o padre Jerzy Winsch, padre Jorge, conhecido como padre Jorge, pelo seu 70º aniversário natalício, também de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3.746, barra 2019, em turno único, requer que seja formulado votos de congratulações com a Biblioteca Pública Municipal Raquel Pacífico Drummond de Timóteo, pelos 48 anos de aniversário. Este requerimento de autoria da deputada Rosângela Reis. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Consulto e indago, senhores deputados, se alguma matéria ser apresentada neste momento desta sessão. Não, senhor presidente. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada e apreciada neste momento, e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, do público que nos honra com as suas presenças aqui, o pessoal do Fórum Permanente da Cultura, e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.